Música Terça-feira de tempo parcialmente nublado a chuvoso no Rio Grande do Sul Na faixa do litoral, muitas nuvens, mas o sol aparece em bons períodos do dia Já no restante do estado, principalmente na fronteira e na serra, chove, com riscos de temporais As temperaturas sobem um pouco Em Porto Alegre, a mínima fica em 24 e a máxima chega a 32 graus Em Quaraí, períodos alternados de chuva e sol, com mínima em 18 e máxima em 32 E em Caxias do Sul, variação térmica pequena, entre 20 e 26 graus Música Com excesso de velocidade nas vias de Lajado, vão ser implementados a partir de 2019 Novas tentativas de coibir as altas velocidades e possíveis acidentes causados pela prática Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajado, Vinícius Renner Deve ser adquirido radar móvel e instaladas lombadas eletrônicas Os custos eu vou transformar em investimento Hoje realmente não é mais tão simples como era na questão custo, porque ela não se paga É assim, questão financeira, mas nós vamos precisar investir para aquilo que eu digo Para controlar a velocidade média das vias, punir realmente o infrator Porque nós recebemos todos os dias aqui inúmeras reclamações A gente precisa combater isso Hoje são cerca de 400 pedidos de quebra-molas feitos ao Departamento de Trânsito Somente nos últimos dois anos foram colocados cerca de 30 redutores de velocidade no município Entre lombadas e faixas elevadas, conforme dados do Departamento A nossa ideia é fazer essa mudança, por quê? Porque essas lombadas não têm sido realmente eficazes Elas diminuem a velocidade, verdade, ponto pacífico Só que eu preciso ter uma lombada, em seguida eu tenho que ter outra lombada, mais uma outra lombada E isso vai diminuir cada vez mais a fluidez do trânsito, correto? Ou eu vou ter que encher de semáforos Então eu não tenho outra condição que não essa Ela pune o bom condutor, não só o mau condutor Mas o que é, no nosso entendimento, ela retarda muito os serviços de emergência Seja uma ambulância, seja um corpo de bombeiro, seja a brigada, a polícia civil Seja o que for de forma geral Porque um minuto que você chega atrasado num incêndio Você pode ter perdido tudo, você pode ter perdido uma vida quando chega atrasado Um ponto de vista assim é bom, seria seguro, mais seguro para os pedestres Mas no outro lado também tem aquela coisa, né? É só de multa, aí fica difícil Mas no lado positivo, seria muito bom que voltasse mesmo Porque tem muita gente que aproveita tudo E anda em alta velocidade, provocando vários acidentes Matando pessoas inocentes, e isso acontece várias vezes, né? Por um lado é bom, mas para o outro prejudica o outro Por que o senhor acha que é bom? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar o trânsito E por que não é? Porque não é, porque demora mais, quem está com pressa se atrasa Ainda não há data prevista para o início da operação Ainda não há data prevista para o início da operação